Oi, tudo bem? Meu nome é Brenda, sou professora de português nativa brasileira e eu lhes venho invitar a ser parte de nosso grupo de estudiantes na Universidade de São Paulo. Temos classes martes e jovens e aos sábados, se tu preferes. Aqui vamos estar esperando e outra coisa que devemos recordar. Para estudiantes latino-americanos, o português é um dos idiomas mais fáceis que devemos aprender, pois o português é um dos idiomas mais falados no mundo e com mais oportunidades de trabalho com becas de maestria e doutorado no Brasil. Então, vamos estudar juntos!